Paz, paz Usando lança da maçã no baile do MG Eu vou pegar no bapone e te convocar pra cuda Paz, paz 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 Mas o cria tá avançado Porque no ar que bota o pin geral Aqui fuma uma coisa geral Aqui fuma a x Novinha lá da baixada O greia faz o convite Eui vem sentar no pau do crime Vem sentar no pau do Tô gosto de ostentação Norte forte e não dá do isso Vem sentar no pau do crime Vem sentar no pau do Tô gosto de ostentação Norte forte e não dá do isso Tô gosto de ostentação Norte forte e não dá do isso MG Baile do MG Esse é o baile do MG Paz, paz Baile do MG, baile do MG, esse é o baile do MG Usando no saldo é maçã, no baile do MG Eu vou pegar no bypone, te convocar pra fudas Depois desligue bem, o MG transa Depois desligue bem, vai me faz Usando no saldo é maçã, no baile do MG Eu vou pegar no bypone, te convocar pra fudas Depois desligue bem, o MG transa Depois desligue bem, pro MG Mas o greia tá avançado, porque no ar que bota o pin geral Aqui fuma uma coisa geral, ar que fuma a x Novinha lá da baixada, o greia faz o convite Vem sentar no pau do crime, vem sentar no pau do Lobão de ostentação, no ar que pode nos dar do whisky Vem sentar no pau do crime, vem sentar no pau do Eu gosto de ostentação, no ar que pode nos dar do whisky Eu gosto de ostentação, no ar que pode nos dar do whisky Eu gosto de ostentação, no ar que pode nos dar do whisky Eu gosto de ostentação, no ar que pode nos dar do whisky